1 minuto 41.669 Dude, friggin' this side of Texas Right? Say something right? Hahahaha 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 What did you do? Hahahaha Oh, gotta do Mah Eh, storta Eh È storta Olha lá em frente, que diabos tem? Sim, mas não tem a polpete É morto também o segundo É morto também o segundo Mas é sempre aquele! Não, não tem, mas eu não... Eu não... Eu não tenho certeza, não, eu estou Eu não tenho nada Então... Eu não tenho nada O que é isso? Oh my god, have you broken this V? I'll go for... oh... veg I'll go for turn that off Oh, let me stop, because that's going to break Oh, thank you, thank you I don't even know how to turn that off Lol No puede ser tan malo Tenemos que arreglarlo Qué vergüenza, de verdad Increíble Qué ha pasado ahí, tío? Súpera, tío ¿Espera No No O que é isso? Eu acho que não estou muito grande antes O que é isso? 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 O que é isso?